Minuto Varejo está na rua para responder a seguinte pergunta. Qual é o melhor lugar em Porto Alegre para abrir o negócio no varejo, é claro. Uma pesquisa da Space Hunters, exclusiva para a coluna, mostra os bairros em Porto Alegre que estão em alta. E o nosso giro começa aqui, 4º Distrito, Avenida São Pedro, onde uma loja que estava no centro se mudou para cá e a gente vai mostrar agora. Entrei aqui no Empório das Sedas, um varejo que tem 80 anos de história. Eu não vim aqui comprar tecido, mas eu quero saber do Daniel, porque o Empório das Sedas se mudou lá do centro histórico, voluntários, aqui para a Avenida São Pedro. Começou já há alguns anos, que a gente já estava um pouco descontente com as condições de negócio, o ambiente do centro, seu entorno. Inclusive a gente já tinha contratado uma empresa para nos dar um suporte para essa tomada de decisão. Buscava que resposta nesse estudo? A gente buscava que outras áreas da cidade nos dariam as condições que a gente teve lá no passado, quando a empresa começou naquela região do centro, que hoje não representa mais nada dessas décadas para trás. Que é um lugar com facilidade de acesso, com a questão logística da transporte e mercadorias também facilitada. Que fosse fácil dos clientes chegarem, que a gente recebe pessoas de todo o estado do Rio Grande do Sul. Vocês chegaram quando aqui na São Pedro? A gente veio no olho do furacão da pandemia, foi em agosto de 2020, que a gente começou aqui. E desde lá estamos aqui muito felizes com essa nossa mudança. Estão vendendo mais aqui? Sim, vendendo mais, com a boca cheia, né? Mas de tudo, não por acaso, fruto de tomadas de decisão em momentos estratégicos, né? Que não se pode deixar de fugir de algumas decisões difíceis, mas que quando tomadas com bom embasamento e no momento certo, elas surtem efeito. Terceira geração do Empório das Sedas e daqui a gente vai para um outro bairro de Porto Alegre, Petrópolis, Bela Vista, onde um novo negócio surgiu lá, na pandemia e já apostando, digamos, em lugares que são mais promissores para o varejo. Mutu, aqui no bairro Petrópolis, encontro com Bela Vista, uma região também emergente para o varejo em Porto Alegre. E essa história que a gente vai contar agora. Vem comigo. Bom, já entrei aqui no Motu, que surgiu aqui na região. E o Luiz é o empreendedor, é o criador desse negócio que é o Motu. A palavra vem de uma origem polinésia, né? Daquela ilhota paradise, assim, que todo mundo quer ir, né? Primeiro quem você levaria para uma ilha, né? Mas logo depois você tem que resolver o que você levaria para uma ilha. A ideia é que então a gente tenha esses produtos na alimentação de desejo. A gente é uma plataforma de curadoria gastronômica, a gente funciona como um hub, né? Onde várias marcas da cidade dispõem seus produtos aqui, marcas de desejo de fora, né? Que os moradores gostariam de ter e que as marcas têm mais dificuldade de entrar. Elas todas estão num ponto junto onde a gente consegue dar comodidade e dar acesso a essas marcas desejos à população porto-alegrense. Por que aqui nesse ponto? A gente colocou de métricas, primeiro, a frequência e o público, né? É nosso alvo. Não só no entorno, mas próximo, a gente estaria num ponto central de movimentação. Outra coisa interessante é que a gente queria ter um investimento num local que nos desse retorno e fosse bom por muito tempo, né? Então isso nos fez estar aqui desse lado, né? No Petrópolis, não lá, por exemplo, na Bela Vista ou no Moinhos. São os bairros mais tradicionais, né? O desenvolvimento da cidade, o fluxo de migração dos moradores, está vindo pra esse lado. Tem um detalhe, né? Ah, sim. Tem o selozinho aqui, que se tiver esse selo, significa o quê? É, aqui, assim, a gente... Uma coisa que a gente queria mostrar, né, é que a gente tem marcas muito legais, mas a gente não tem todo o portfólio das marcas. Então a gente olha o produto, aquela marca, entende os valores, produção, qualidade, e seleciona daquela marca os produtos mais top. E com isso a gente, então, coloca nosso selo de curadoria, aonde, então, quando o cliente acha esse selo, pode ter certeza que a gente pesquisou, entendeu a marca, entendeu a fabricação. E garante, assim, uma qualidade em cada produto que está na loja. Então tá, tá aí, o Mutu, mais uma história, um negócio que busca lugares promissores pro varejo em Porto Alegre. E já que é um ovinho, eu vou levar, porque a gente vai agora pro centro histórico de Porto Alegre, sim, porque lá, lojas ainda apostam como um lugar que pode dar muito bons negócios e vendas. Vamos lá. Show de bola. Chegando aqui na Rua da Praia, centro histórico de Porto Alegre, aqui a Natura abriu, não uma, as duas lojas. Confere agora. A gente tá na Andradas 17 e 19, é na subidinha da Andradas, no centro de Porto Alegre. Aqui temos aqui a segunda franquia, então, uma loja oficial da Natura. A decisão de abrir no centro de Porto Alegre foi depois de estudos feitos. Nós temos duas lojas na mesma rua e, seguidamente, me perguntam, mas por que as duas na mesma rua? Vocês não dividem o público? Não. A característica própria do centro é a questão de cada quadra ser um bairro. Então, o pessoal lá da Borges não vem aqui na subidinha da Andradas e vice-versa. Quem tá no centro não sai do centro. A gente tá numa quadra, que é a última, né, da Andradas, que é basicamente de óticas. Óticas e uma confeitaria. Não tem um varejo similar nesta quadra. Agora a gente vai conhecer a primeira operação da expressão que tem Natura na Galeria Chaves. Vem comigo. Lá do alto da Rua dos Andradas, hein, chega aqui, Galeria Chaves, pra conhecer o outro ponto da Natura. Vamos lá. Primeira loja oficial, então, expressão aqui tem Natura, na Galeria Chaves. Aqui tá o Eric, nosso colaborador. Essa é a nossa unidade, então. E inauguramos a primeira loja em setembro de 2019. Então, vocês puderam conhecer as duas operações da franquia Natura, dando o centro de Porto Alegre. Eu acabei de mostrar três exemplos de negócios que buscam os melhores lugares em Porto Alegre pro comércio. E, ó, aqui atrás, ó, tá tudo fechado? Uma cafeteria bem famosa vai abrir em breve aqui no centro histórico de Porto Alegre, que oferece mais a coluna.